Bom dia pessoal, bom dia cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco dessa nossa comunidade que vem crescendo dia a dia com mais participação, cada vez tem mais audiência eu estou super feliz que o programa pelo menos está trazendo informação e a galera está curtindo Terehomikust, teamwork, Terehomikust Bom, hoje tem muitas delongas, a gente já sabe qual a pauta do dia, a pauta do dia é entrevista uma pessoa que eu vou apresentar aqui, olha só, eu não sabia, descobri recentemente trabalhou na área de, como repórter, no passado trabalhou como repórter trabalhou como executiva de comunicação tem formação, tem universidade no exterior, no caso aí, Universidade de Nova York e vem desenvolvendo um trabalho no mundo das criptomoedas já há um bom tempo tem um Instagram riquíssimo de informações lançou ebook e vem trazendo informação boa para o mercado já há um bom tempo tem novidade para trazer, então, sem mais delongas vamos começar o novo, o novo, o novo, o novo bloco desse, desse programa já Morning Crypto Entrevista Data Sighter Bom dia Bom dia, Osório Obrigada aí pelo convite Estou me vendo aqui na tela Tudo certo Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Estou me sinto super honrada de estrear esse programa Eu sou uma grande fã Do trabalho que você faz Do trabalho que a Miriam faz É da Original Mind Então, assim, para mim é uma grande honra estar estreando esse programa com você Nossa, eu super, eu que super agradeço Super agradeço mesmo A visita, a participação O pessoal está falando aqui que o áudio está dando retorno Pessoal, a nossa primeira entrevista Tem alguns detalhes técnicos aí que eu vou acertando, tá? Então, vamos resolver essa questão do áudio aqui Enquanto a gente começa Só o áudio da Tata está duplicado? O meu está duplicado? O meu está duplicado? Ou o próximo? Eu vou tentar resolver aqui Fala aí, Tata Vamos ver se o áudio continua duplicado ou está resolvida a questão Oi, qualquer coisa É que eu estou com outra tela aqui aberta Mas qualquer coisa eu posso desligar Eu acho que resolveu Eu acho que eu já encontrei aqui a questão Assim, tem um painel Tem uma nave aqui que eu tenho que pilotar É um programa ao vivo Tem um monte de botão Um monte de tecla Um monte de coisas na tela, né? E, bom, está certo Então, primeira entrevista Já começamos com o programinha técnico Já foi resolvido, tá? Então, vamos lá, Tata Novamente, obrigado pela participação Pela disponibilidade Eu estava lendo o seu currículo Estou com o LinkedIn aberto aqui do lado E eu não tinha ideia que você tinha feito, né? Tinha algum curso na New York University E trabalhou como repórter Conta mais pra gente Que trajetória foi essa? Como... De onde você vem? Pois é, então Eu venho da comunicação, né? Do jornalismo Sempre fui muito interessada, assim Eu sempre gostei muito de escrever De pesquisar, estudar E, assim, já desde a escola Ela já sabia que eu queria fazer Comunicação, jornalismo E aí, então A partir da... Na faculdade mesmo Já fui me identificando com determinadas áreas Eu me interessei pela economia Me interessava por tecnologia Que foi nessa época Que as redes sociais também começaram A solicitar, né? A solicitar, né? A solicitar, né? A solicitar, né? De aparecer também Um assunto chato Pra maioria dos meus colegas Mas era algo que eu gostava Porque era desafiador E eu tenho essa coisa De gostar dos desafios De me interessar por coisas Que me desafiam Que é o que me mantém até atenta Sempre procurando aprimorar, melhorar E aí, a partir ali da faculdade mesmo Eu já comecei a trabalhar mais com empresas Não tanto com jornais Eu cheguei até a ter uma experiência em jornal, né? Trabalhei em dois jornais Mas, realmente Apesar de eu estar escrevendo sobre economia Não era muito o meu perfil Eu entendia que as empresas Tinha um grande potencial, assim De se comunicar melhor Com o seu público Com os consumidores E eu sempre entendi que dentro das empresas Tem muita riqueza de conhecimento Os empreendedores que estão por trás Dessa empresa Que fazem parte da organização Eles têm muito conhecimento E que, muitas vezes, né? Ainda mais naquela época As pessoas não têm noção E até hoje, assim Tem muitas empresas tateando Tem algumas empresas com mais recursos Que têm uma melhor presença digital E conseguem, né? Expor tudo Todo o trabalho que tem Todas as pessoas realmente Que estão dentro das organizações Mas eu já entendia isso Do valor que tem dentro das empresas Além da questão do serviço que prestam E também ajudar o consumidor A reconhecer valor dentro das organizações Então eu acabei indo mais Nessa linha empresarial Que foi realmente o que me atraiu Me interessou Porque eu achava Que tinha um grande potencial ali Eu via, poxa, eu posso ajudar as empresas E se a empresa falasse mais sobre isso Sobre aquilo Olha só essa ação que eles estão fazendo Podia ser melhor comunicado Eles ainda não estão nas redes sociais Isso lá por... Eu entrei na faculdade em 2007 Então, ao longo da faculdade Eu fui me atentando mais a isso Eu tentei experimentar outras áreas também Porque eu nunca me limitei E eu não tinha relacionamento Na área da comunicação e do jornalismo Na minha família Eu sou a primeira a ter formação nessa área Não tem histórico Exato Então eu tive que ir tateando, né? Buscando as oportunidades Igual a experiência no jornal que eu tive Eu fui até o jornal e falei Eu quero falar com o diretor da redação Aí eles falaram Quem é você? Falei, meu nome é Thaís Sater E eu quero falar com ele Aí eles falaram Tá, tudo bem Aí eu falei Olha, eu quero um emprego Aí ele falou Não, mas peraí O que que você... Onde é que você veio? O que que... Qual é a sua experiência? Falei, ó Tenho uma experiência em jornal online E tal Mas eu quero aprender E quero trabalhar em redação E eu me dispoi Estou super disposta Me dá uma oportunidade Aí ele falou Ah, eu vou pensar Daí no outro dia me ligou E me chamou Para trabalhar no jornal Então eu sempre fui Tentando experimentar áreas Para ver também Ah, vai ver Eu não descobri ainda o meu talento É coisa de jovem mesmo nisso, né? De ficar tentando experimentar E nunca me limitei muito Trabalhei até com campanhas políticas É... Trabalhei na área da saúde também E quando eu comecei a trabalhar daí De forma mais independente Eu comecei a trabalhar com relações públicas Que aí eu tive também oportunidade De trabalhar com diversas empresas Da área da tecnologia E de diferentes áreas Então eu trabalhei com profissionais da área da saúde Eu trabalhei com empresas da área de segurança De diversas áreas Então eu pude experimentar E aí eu percebi que os clientes que eram da área de tecnologia e inovação Era o que eu mais gostava Então não tinha jeito Era... Era definitivamente aquilo E eu não entendia muito bem essa união Assim... Ah, eu gostava de economia Gostava de tecnologia Então quando eu... Quando eu me deparei aí com o ecossistema cripto Falei... Caramba, eu olho os dois mundos que eu mais gosto de trabalhar É... E aí eu me dispus a começar realmente A desbravar, né? Esse... Esse assunto Trazer... Aprender também cada dia mais Eu acho que a cada dia eu tô aprendendo mais E eu tento compartilhar também com as pessoas esse conhecimento É... Eu vi aqui no seu currículo Que você é CMO e CCO da Convex Research A maioria das pessoas sabe, né? Ah, é CEO CTO O que que é um CMO? O que que é um CCO da Convex? Até pra começar a introduzir o trabalho que você faz na Convex, né? Porque você teve essa carreira que veio na comunicação É... Meio maluca, né? Como que você chega numa... Num jornal e fala Ah, eu quero trabalhar aí Muito louco isso Parabéns pela coragem Eu também já fiz outra Tinha um... É... A DM9 Uma das maiores agências de publicidade que tinha no Brasil Acredito Eles... Agora fazem parte de um outro grupo Mas foi em 2011 Eu tava... Eu tinha feito minha faculdade em Vitória No Espírito Santo E eu sou gaúcha E aí em 2011 Eu voltei pro Rio Grande do Sul E aí eu não conhecia ninguém da comunicação E aí o que que eu fiz? Eu fui no Facebook e mandei mensagem pros diretores da DM9 Pedindo uma oportunidade como copywriter, como redatora Eu falei, olha, me dá uma chance Aí eles falavam Ah, manda um exercício x Aí eu ia lá e mandava os exercícios Ah, faz tal coisa Eu ia lá e falava Aí eu falava, por favor, me dá uma chance E consegui a chance lá na DM9 Que legal É... Pra galera que tá assistindo Pra ver que se você não tentar Se você não for atrás A coisa fica difícil Muitas vezes a oportunidade Ela tá lá Mas você precisa olhar pra ela, né? Você precisa ir buscá-la Não adianta só Ela não chega e te brinda o tempo todo Ela não tem vergonha, né? Né? Assim, não dá pra você ter vergonha de pedir trabalho De trabalhar Se você gosta Se você tem interesse realmente Botar a mão na massa Porque as empresas precisam disso Precisam de pessoas dispostas e que querem trabalhar É... O não você já tem, né? Exato O não você já tem Então, voltando Como... História essa CCO, CMO O que que isso significa? O que que isso tá relacionado ao seu trabalho na Convex? E a gente chega na Convex, né? Conta pra gente o que é a Convex E qual o seu trabalho na Convex Então, a Convex é uma casa de análises, né? Que a gente faz gerenciamento de riscos Baseado no... Todo o know-how e conhecimento do Richard Rittenbante, que é meu marido E a gente se conheceu Foi em 2014 Eu e o Richard A gente começou a namorar E naquela época Eu já comecei a trabalhar com o Richard Que eu comecei a ajudar ele também Na parte de assessoria de imprensa Boa Tata Desde o início Eu falava Não, você tem muito potencial A gente tem que trabalhar A sua imagem A sua comunicação Vamos mandar release Para os veículos de comunicação Você é muito inteligente A gente tem que trabalhar aí O seu relacionamento com a mídia Então, desde ali Eu comecei também A me aproximar mais Do mercado de investimentos mesmo Porque até então Eu me interessava muito por economia Eu achava interessante Investimentos Mas eu tinha pouco domínio Sobre esse assunto Então, foi realmente Quando eu e o Richard Ficamos juntos Que eu comecei a entender realmente Sobre o mercado de ações Sobre investimentos E em 2018 O Richard vinha já trabalhando Ele sempre faz diversas Trabalha modelagens Trabalha teses também de investimento Ele é desde muito jovem Desde criança Na verdade Ele começou a acompanhar A bolsa de valores Então Ele me apresentou A tese dele Do Bitcoin Como uma reserva de valor E aí Inicialmente eu falei Opa Como assim? Aí eu comecei a estudar E analisar E eu falei Caramba Isso faz todo sentido E aí eu falei Richard Eu vou te ajudar Eu gosto disso Eu gosto de De criptos Na verdade Na época eu gostava do Bitcoin Ali em 2017 18 Eu achava o Bitcoin interessante Que era a cripto que eu conhecia Eu ainda não conhecia As outras Os outros criptoativos E também Trabalhava Entendia muito sobre Entendia não Eu achava interessante A tecnologia blockchain Mas não entendia Sobre as suas Diversas aplicações Ainda né Então ali em 2018 Que foi quando o Richard falou Eu Eu Entendi Como analisar né Os criptoativos E eu tenho E eu tenho Uma tese E eu quero apresentar Públicas Para diversas empresas né Então eu falei Eu vou começar Mas meio que um Soft Open Uma entrada Aos poucos eu vou entrando com você E aí Assim que for possível Eu assumo a comunicação Realmente da Convex Para a gente trabalhar juntos Que foi daí Eu entrei em 2019 Mas a Convex foi lançada Realmente aí Com um relatório voltado Para os Para o ecossistema de criptoativos E porque E assim Eu falei Pô Os outros As outras Iniciativas Que vieram depois Eu gosto muito dos outros relatórios Mas quando eu vi O CFM O relatório CFM Eu falei Eu me apaixonei Por esse relatório Eu quero Eu quero falar Sobre esse universo Eu gostei demais E eu acho que é importante As pessoas entenderem Essa transformação Que está acontecendo no mundo Então basicamente Foi assim né Que foi a minha transição Para a Convex Em 2019 Realmente eu assumi Como CMO Então passei A ficar responsável Pela comunicação E foi Foi um desafio Assim porque Naquele momento As empresas tradicionais Ainda não estavam Sabe Aceitando muito bem Os criptoativos Acho que foi A primeira casa De análise Realmente A fazer leitura Profissional Do ecossistema cripto Trazer recomendações De investimentos Com base Com base Em uma De gerenciamento De riscos E não com uma Coisa de aposta Era a ideia Realmente de gerenciar Riscos Se expondo A classe de ativos Mais volátil Do planeta Que são as criptomoedas Então e também Naquele momento Poucas pessoas Entendiam Como que você pode ter Na sua carteira De investimentos Criptoativos Muita gente Trazer esse assunto Para esse mercado tradicional De investimentos E de fato Hoje em dia A gente vê Que interesse Cada vez maior Até dos institucionais De bancos Inclusive Muita coisa Está sendo Lançada Até para esse público Que agora Não é algo Que deve mudar Na verdade É uma tendência Que só vai Se fortalecer Eu acredito O Richard Sempre fala Sobre o Bitcoin Antifrágil Eu acho que ele sempre defendeu Ele sempre estudou Muito a antifragilidade Ou como tornar Mercados antifrágeis Ou como Adentrar Em mercados antifrágeis Ele sempre Trabalhou muito Desde que eu conheci O Richard Ele está Se tivesse uma palavra Chave para definir O Richard A primeira coisa Que vem na minha cabeça Antifrágil Porque eu Simbobiel Eu aprendi esse termo Com ele Eu nunca tinha pensado Da forma como o Richard Pensa em relação As criptomoedas Bitcoin principalmente Porque lá atrás A gente só falava Do Bitcoin E esse mundo Com mais de 6 mil Ativos Criptoativos Diferentes Veio depois E o Richard começou Lá atrás A gente conversou Eu acho que a gente Se conheceu Em 2017 E ele Ele foi fazer uma visita Lá no Google A gente tinha um escritório Lá dentro do Google A gente estava incubado Dentro do Google For Startups E ele foi lá Com outro amigo Para bater um papo E cara Assim Foi um bate-papo Fantástico Né Que a gente teve E a cabeça do Richard Em relação ao que ele pensa É Do ponto de vista financeiro E de antifragilidade Em relação ao Bitcoin Me encantou absurdamente Assim Ele tem uma tese muito poderosa Em relação a isso Ele defende ela muito bem E explica para a gente Quando o pessoal fala Ah Ou pelo menos né O Richard não está aqui Oi Richard Se você estiver escutando Estamos aí um abraço O pessoal do chat Está mandando um abraço também Fala para a gente Em que caminho Que vai essa antifragilidade Para dar uma luz Para o pessoal Quando fala Ah o Bitcoin é antifrágil É então É justamente Eu até vi Que alguém Teve algum Twitter Que eu vi Que falaram para você Ah mas ele está O preço do Bitcoin Está caindo Por causa de um tweet Do Elon Musk Não era antifrágil E o grande desafio As pessoas entenderem Que aquilo que é antifrágil Não é que ele não sofre pancadas Não é que ele não é Não sofre ataques É justamente o fato De ele sofrer esses ataques Mas a partir disso Ele melhorar ainda mais Ele se adaptar E é bem como A questão da natureza mesmo Como a natureza funciona né De erro e aprendizado Então a gente vai aprimorando Esse sistema O Bitcoin ele apresenta muito isso As pessoas falam Ah o Bitcoin agora vai morrer Porque a mineração Lá na China foi proibida Não Vai deslocar essa mineração Para algum lugar né Que seja mais receptivo Esse mercado Mas isso não é algo Que vai ser extinto Por causa disso O Bitcoin ele Não vai acabar Porque tem pessoas atacando Ou porque em determinados momentos Vai sofrer com algum tipo de ataque Seja de qual origem Seja dos governos por exemplo Inclusive a gente vê Que a tentativa de governos proibirem Tem um efeito contrário Na grande maioria das vezes De fortalecer ainda mais Esse ecossistema que funciona E é imparável Absolutamente imparável né Ontem a gente até discutiu aqui na Aqui na Morning Crypto Por exemplo uma mineradora Que está investindo horrores Agora para levar Tirar da China E levar para o Cazaquistão Encontrar uma oportunidade No Cazaquistão Ou por Sei lá Subsídio do governo Ou energia elétrica barata E tal Os caras estão se movendo né O pessoal sempre fala Ah mas Centralizado na China Eu sempre defendi É concentrado na China Deixa a China dar um espirro Para ver se a galera Não vai para outros cantos né E é o que está acontecendo agora Exatamente Da questão que É o investimento Essas mineradoras É um grande investimento Eles não vão deixar de existir Eles não vão deixar para lá Esse investimento deles Eles vão levar para outro lugar Que queira atrair Até porque Isso movimenta a economia Assim como na Europa Igual aí Onde você está na Estônia Eles fizeram toda uma mudança Para realmente atrair E reter talentos da tecnologia E é assim que funciona né O mundo É assim que funciona o mercado Vão ter governos né Mais autoritários Que vão querer dizer O que as pessoas podem fazer Não podem fazer Vão querer proibir Mas vão ter também Outros governos Outros países Que vão entender isso Como uma oportunidade Então a gente vai ver Essa transformação E essa mudança Aí ao longo dos anos E é exatamente isso Que você falou Você viu Cazaquistão Querendo atrair Essas empresas para lá Então assim A gente está vivendo Realmente uma grande transformação E acredito nisso Você também falou Acho que do Nebraska né É então Nebraska Eles Eles permitiram Que os bancos Tenham criptoativos Trabalhem com criptoativos Isso é fantástico Então quando tem países Não pode Aí a Nebraska Vai lá e fala Ó pode aqui Vem fazer É O banco Pessoal Quer investir Vem aqui Porque o banco pode ter o ativo Está aqui regulado O banco pode Trabalhar com o criptoativo Então Exato O mundo é maluco Nesse sentido né Tem um monte de países Que Aliás a gente até pode voltar nisso Os países Eles começam A querer colocar Suas criptomoedas Para rodar Né Isso está acontecendo Com a tal das CBDCs E aí eles olham A criptomoeda Natural Como um baita do inimigo Né E aí eles começam a se movimentar E bom Já que a gente falou um pouquinho Sobre essa movimentação Para onde vai Os países Essas coisas Eu vi que você posta Muita coisa no Instagram O seu Seu Instagram É extremamente rico De informação Né Tem lá Fotos Tem Como chama Carrosséis E tem de tudo Lá né Inclusive você fez um Relatório Se eu pouco me engano Tem um ebook seu Falando Introdutório Conta para a gente um pouquinho Desse ebook E como que funciona Esse seu caminho Para a educação Em relação a criptomoeda O que que te levou A educação em criptomoeda Porque hoje você tem Trabalhado muito com esse foco Criando ebooks Conteúdo extremamente rico No Instagram E outros canais Então você Veio da comunicação Entrou na Convex Fazendo a comunicação da Convex Se apaixonou por esse mercado Que que une economia Criptoativos É Essa coisa toda A inovação É Inovação E aí você Vai para a produção de conteúdo Tá Conta para a gente O que que você tem feito Nessa linha O que que você produz Como que funciona Seu canal É Frequência de De conteúdo Lá Como que funciona Esse seu mundo Da comunicação E educação Em Em criptoativos Hoje Então como eu te falei Assim Essa O meu interesse Pelos Pelos criptoativos Algo que eu achei Muito fascinante É a tecnologia Que está por trás E Ainda É escasso Assim As pessoas ainda Tem uma certa dificuldade Em compreender Esses conceitos principais O que que embasa O que que dá valor Realmente Aos criptoativos Então Eu entendo assim Que vai muito além Dos investimentos É Entrei realmente Nos últimos Na No meu primeiro contato Com o Bitcoin Foi Vou voltar um pouquinho Agora Lá em 2014 No Fórum da Liberdade Que eu conheci O caixa eletrônico Do Bitcoin Lá eu tinha uma ideia Do Bitcoin Como uma moeda global Que eu poderia transacionar Para qualquer lugar do mundo E isso Eu achei sensacional Porque eu também Sempre gostei de viajar Eu viajava sozinha Eu já viajei sozinha Para o exterior Com 19 anos Eu fui viajar sozinha E aí eu já senti As dificuldades De ter o dinheiro Lá fora De como é que eu faço As transações Então eu achei Sensacional a questão Do Bitcoin Ali como uma moeda digital Foi a partir de 2018 17, 18 Daí com a nova perspectiva E com essa abordagem Que o Richard Traz ao mercado Eu abri Para a questão dos investimentos Entendi Faz todo sentido Ainda mais no contexto Que a gente está vivendo De Da maneira como os governos Estão atuando Nas economias Injetando dinheiro Inflacionando Os preços das coisas Porque Dinheiro artificial Que não é Resultado da produtividade Dos países Muito pelo contrário Então realmente Daí expandiu Para essa questão Do Bitcoin Como uma potencial Reserva de valor Como um ativo Decentralizado Para se proteger Também ainda mais Em economias Como o Brasil E depois Esse universo Foi se expandindo Para mim Com essas novas Esses novos projetos E aí eu fui entendendo A aplicação Desses criptoativos Também Nas mais diversas Áreas do mercado Não só Nos investimentos Mas como elas Contribuem também Para melhor Melhoria da questão De privacidade De governança Das empresas Então Foi expandindo Mas Ao mesmo tempo Eu percebo No mercado Muito ruído E as pessoas Muito guiadas Pela questão Dos preços Então as pessoas Ainda estão muito focadas Na questão Do investimento Que Com certeza Com certeza A questão do investimento Ter se popularizado Nos últimos anos Aqui No Brasil Mas numa sociedade Conectada Acho que isso É natural também Então ficou muito em foco A questão do investimento Nos criptoativos Mas Tem também Diversas outras Aplicações E o que eu quero Realmente é trazer Para o mercado Conhecimento E educar o mercado Justamente Para que a gente Não tenha mais Que ouvir Por exemplo Falarem sobre golpes Que aconteceram Na Com o Bitcoin Exato Quando na verdade Não foram no Bitcoin Foram pessoas Mal intencionadas Que utilizaram o nome E também tem projetos Que foram lançados Realmente Scans Tem projetos Na rede Que também Não valem nada Que por isso Você precisa entender Você precisa saber O que procurar O que você precisa analisar O que você precisa monitorar Então Esse é o meu intuito Assim Então eu tenho trazido Muito conteúdo No Instagram Agora também no Youtube Eu criei um canal Mundo Cripto de A a Z Que é para trazer Realmente Conteúdo educativo Para o público Ter maior É Conviver mais Com esses termos Porque quando eu começo A falar Ontem eu fiz até uma live Com a Jéssica Da Exame E aí ela falou assim Eu não entendo nada Então Começo a falar Daí eu falei Tá Daí eu comecei a falar Isso é muito difícil Mas é que não é Porque é muito difícil É porque as pessoas Ainda não tem certa familiaridade Quando a gente começou A utilizar a internet A gente também achava As coisas complexas Era difícil Até a internet Era horrível Era discada Então assim No início Quando não se tem familiaridade Realmente parece tudo muito Nossa Que isso É esquisito É difícil demais Isso é coisa de outro mundo Mas essa é a realidade Como a gente já Já se deu por conta Não é o futuro É o presente E eu vejo que As oportunidades No mercado de trabalho Também nessa área Tendem a ser Cada vez mais demandadas Então O meu interesse É contribuir realmente Para essa formação De profissionais Capacitados Para atuar também Nesse mercado Nosso chat Ele interage Manda som E escreve E aparece na tela Ó chat Se comporte Tá Tem uma pessoa super importante Aqui Não é um ambiente bagunçado Aqui na nossa primeira entrevista Só fazer um parênteses aqui E agradecer o pessoal Rafa Mendes Roque Roque Tá Tá Deixando o Prime Tá Dando Descobrir os caminhos Para se posicionar Teve uma mensagem No chat agora E até Fala assim Olha Cadê Vou até buscar aqui Pessoas mais velhas Têm dificuldade com a internet Temos Tá Sou velho também Criptos não podem te deixar rico Mas te deixam mais livre E aí O Blake Respondeu Depende do gerenciamento De riscos E eu acho isso Uma posição super Super válida Né Ela É um conjunto Você Se você pensar no Bitcoin Só como Quando Mundo Quando vai chegar na lua Quando que eu vou ficar rico Não é bem por aí Não é só o Bitcoin Hoje Você pode trabalhar com portfólio Você tem diversos ativos aí Voláteis E você vai tentar trabalhar Diminuindo Gerenciando o risco Como o Blake colocou No meio deles Então Eu acho que esse trabalho Que você vem fazendo No Insta Agora né O canal novo No YouTube Qual que é o canal? Deixa pra gente de novo É Taís e Saeter Youtube.com Barra Taís e Saeter Taís e Saeter Porque como ele tá no início ainda Eu já coloquei lá O vídeo de boas-vindas Vai entrar essa semana ainda Ou na próxima Na próxima semana Entra daí já Vídeos educativos Pro pessoal E também Eu quero fazer também Entrevistas por lá E você já sabe Que você é meu convidado Que você é meu convidado né Ed Vai ser um prazer gigante Vamos tentar trazer Vamos tentar mudar isso Né? Esse negócio de mercado Ah tem golpista Tem gente que não entende Ou O pessoal não entende E tá consumindo informação Que leva ao engano Né? Ou com falsas promessas Ou Informações que ela adquire São falsas promessas mesmo O cara cria uma ilusão De que o mundo é mágico E eles não sabem Que normalmente Quando as notícias saem O mercado já se movimentou Quem tinha que se posicionar Se posicionar Já se posicionou E aquela história Das baleias E as sardinhas né? As baleias Quem tem o poder econômico Tá super posicionado Porque ele trabalhou antes Estudou Entendeu Os fundamentos Daquilo que ele tá investindo E fez a sua O seu O seu posicionamento Naquele investimento Enquanto as sardinhas Que vem só atrás Da hype Que tá acontecendo Na mídia Já tá tarde Né? Exato E eu acho que até O mercado tradicional Também Ele Ele sabe que O que move As pessoas Geralmente É a ganância E o medo Então eles Utilizam muito disso Pra despertar as pessoas O que Assim Assim Do ponto de vista Educacional Não é bacana Entendeu? Acho até que A Convex mesmo A comunicação Que eu sempre defendi É de ser um marketing honesto Então a gente Mesmo Com retornos expressivos Nunca trabalhamos Em propagar Em fazer publicidade Em cima dos retornos Por quê? Porque você tem que ser Pé no chão Você tem que fazer gerenciamento De risco Exige responsabilidade Existe você estar disposto A lidar com aquilo Existe você ter Uma certa dedicação Pra estudar Então assim É algo que eu sempre Eu defendi essa bandeira No marketing da Convex E eu levo isso Pra vida Eu acho assim Que as pessoas Elas podem Elas tem que buscar entender Elas tem que buscar Por conta própria Eu acho que isso é algo Também muito forte Na cultura Do pessoal Do mundo cripto De independência De autonomia De você ser responsável Pelos seus investimentos Até algo inédito Assim que a gente Trouxe pro mercado Eu e o Richard De trazer Uma filosofia De investimentos Que antes era focada Em público institucional E não No público Pessoa física Não era focar Preservação De patrimônio Pra pessoa física Quando que as pessoas Quando que o mercado As empresas Que tinham até então Estavam pensando nisso Nunca Eles falavam Ai, tem retornos absurdos Nos investimentos Compre o Bitcoin Você vai multiplicar O seu patrimônio Por 10 Essa é a previsão Do analista Então assim A gente sempre teve Essa preocupação Realmente de ter pés No chão De fazer um bom Gerenciamento de risco Que isso é possível É desafiador Exige muito trabalho E muita dedicação Realmente assim Eu e o Richard A gente Outro ponto Em comum Que a gente tem Que nós dois Somos dois orcaholics A gente trabalha muito É tipo você e a Miriam Também, Ed Entendeu? É tipo É o mesmo perfil Assim, os dois adoram O trabalho A gente gosta Do trabalho Que a gente faz A gente se entusiasma Também por ver o impacto Que a gente gera Na vida das pessoas Então Assim É muito bom Estar atuando nisso Estar ajudando as pessoas A entrarem cada vez mais Nesse universo Buscarem por conta própria As ferramentas Que elas precisam Então assim É muito Muito gratificante Também estar atuando Nesse trabalho E hoje em dia No início assim Eu era um pouco mais Ficava irritada Com coisas que eu via No mercado, né? As manchetes E tudo mais Hoje em dia não Hoje em dia eu tô mais madura Assim Mais velha Aí eu já paro E observo Já pego isso como Um Ah, vou pegar esse registro aqui Vou guardar aqui Vou monitorar Vou acompanhar O que que essa pessoa vai falar Ao longo do tempo E não mais reagir automaticamente Então eu já queria defender E falar Não, isso tá errado Hoje em dia Já não tô fazendo mais isso Eu pego Anoto Tenho guardado lá O histórico Dos pronunciamentos, né? Do que que as pessoas falaram E daí eu percebo Qual é a linha Que essa pessoa tá adotando Até a estratégia Que ela tá utilizando Então eu tento também É tirar conhecimento A partir dessas coisas Que eu observo Que tão acontecendo no mercado É Bom Isso que você tá falando Ele é fantástico Porque Os humanos mudam Né? As pessoas Elas amadurecem Às vezes não, né? Mas Muitos dos humanos Diferentemente dos robôs Eles amadurecem A não ser que os robôs Com a inteligência artificial Que aí eles vão amadurecendo E a gente Vão dominar o mundo logo mais Mas o humano amadurece Então ele tem uma posição hoje Amanhã ele tem outra E esse percurso Essa análise do caminho Ela é muito mais efetiva Do que a análise pontual De um... Você tirar um recorte do tempo, né? Isso é importantíssimo Exatamente Exatamente A gente às vezes tem uma Compreensão até equivocada Quando você pega só um recorte ali Do que que foi Uma... Uma notícia Uma informação Um tweet É... Um post Então hoje em dia Eu... Eu levo o tempo também Pra interpretar Ao longo do tempo também E até pra ter um histórico Do que a gente tá vivendo agora Pro futuro, né? Utilizar tudo que tá acontecendo Como fonte de aprendizado E... Isso que você falou também É outro ponto importante Falar coisas que o cara fala no Twitter A gente tem um cidadão aí Né? Que tem vindo pro Twitter E tem feito uma bagunça No mercado cripto Por... Interesse De maneira absolutamente opinativa, tá? Se não quiser falar Também não precisa O que você acha Sobre esse tipo de movimentação Os interesses O que pode estar por trás disso? Você tem alguma ideia? Tô especulando você, tá? Tô só... Vamos ver Bom... Eu... Eu considero extremamente Especulativo, né? O Elon Musk É... A gente... É perceptível que tem interesses Assim por trás Do que... Do que ele tá... Da maneira como ele tá agindo Porque não faz muito sentido Do ponto de vista Do funcionamento realmente das redes É... Até você falou lá da questão da Dogecoin, né? Ele fala da Dogecoin Mas ele nem sequer Se dispôs realmente A investir lá no desenvolvimento Não fez nada Realmente pra aprimorar A rede da Dogecoin Aprimorar O protocolo Então... E mais essa questão do meio ambiente Sendo... Se a gente for pensar Por exemplo A Tesla Ela também gera impacto negativo Os carros elétricos Consomem um monte de energia É... O material que é utilizado nos carros Também utiliza de fontes É... Não renováveis Então... Assim... Tem interesse Tem interesse por trás É... Eu acho que é um erro Se as pessoas acharem Que podem se guiar por um tweet Geralmente assim Grandes investidores também É... Aquilo que eles falam no Twitter Dificilmente É algo que é pra você Se mover naquele momento Dificilmente Geralmente são coisas Que eles já se movimentaram Previamente Querendo ou não Isso é até uma certa forma De manipulação de mercado Mas... Como... É... Eu acho assim Que o mercado vai se autorregulando E vai aprendendo também Eu acho triste Porque eu gostava até antes Do Elon Musk Né? Mas ele tá caindo Em descredibilidade Mas assim... Eu respeito toda A trajetória deles As iniciativas Que ele desenvolveu Mas tenho minhas discordâncias Aí com o Elon Musk Bom... Deixa eu só fazer um... 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 Intervir aqui O Blake presenteou O Gabriel com... Com... Uma sub... Tá? Obrigado, Blake Valeu pela força que você tá dando pro canal Tá? Bem-vindo, Gabriel Espero que você curta o conteúdo Que aproveite aí com a gente Essas conversas Que a gente tem matinais Tá? Tata Futuro Conta pra gente Qual sua visão de futuro Em relação Tanto o Bitcoin Ou uma criptomoeda X Que você falou Cara, eu gosto desse projeto Mesmo Eu acho que esse projeto É bacana O que você tá vendo No mercado Que... Sei lá... Spoiler do que vai sair No relatório Aí... Galera do chat Tô cavando, hein? Tô cavando pra vocês O que você vê de futuro Não em preço Mas em projetos Que realmente Podem impactar Porque eu acho que É mais preço do que... Desculpa É mais projeto do que preço 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 é consequência De um trabalho bem efetuado Certo? Com certeza Então... O que que te atrai No mercado? Você tá olhando e tá falando Caramba... Essa aqui eu tô acompanhando Porque isso é muito legal Então... Eu tenho acompanhado Diversos projetos Mas eu não posso falar dos projetos Que estão no relatório Do TFM Mas assim... De maneira geral Tem diversos projetos Uma coisa é... Então... Isso que também é interessante É... Até por exemplo Essa parte das... Do DeFi e NFTs Tem diversos... Diversos projetos Super interessantes Mas não quer dizer Que eu vá investir neles Eu realmente Ainda não tenho exposição De investimento Nesses... Nesses ativos Das DeFi e NFTs Mas... Eu acho super interessante Eu acredito realmente No futuro Das finanças Decentralizadas Realmente Se expandir Esse universo Tem diversas soluções Aí... Pra... Pra... Pra vida das pessoas Pro... Pra... Pra as empresas também Então assim... Eu entendo Que... O que dá valor realmente Aos projetos aí Do ecossistema cripto É a questão Das soluções Que eles trazem Né... Pra... Já no mercado E... Mas assim... O projeto Que eu realmente Mais gosto E que tem O que a gente chama De convexidade De longo prazo É o Bitcoin Mas você também Tem que ter O estômago também Pra aguentar As... A volatilidade aí Ao longo do tempo Mas sem dúvidas Assim... Pra mim o Bitcoin É... Que eu vejo realmente Mais valor No longo prazo Aí... Pra quem pensa Na questão de investimento Agora... Tem outros projetos Interessantes Mas que você precisa Tá sempre monitorando Porque não quer dizer Que agora tá indo bem Tá com uma boa governança Tá entregando Nos prazos Tem uma boa... Oferece boas soluções De aprimoramento Mas... Pode ser que em algum momento Ela pare Ou os profissionais Envolvidos Nesse projeto Mudem Assim... Então você tem que ficar Acompanhando realmente Pra ver... Se... Se mantém intactos Aí... Né... A... Essas... Essas propostas Realmente desses projetos Inclusive... Né... Por que que eu não posso Falar dos outros projetos? Esses termos Eu falei da... Da Zílica, né? Porque eu acho Um projeto interessante E tal... As aplicações deles Os profissionais Que estão envolvidos Na Zílica Mas não quer dizer Que é pras pessoas Investirem na Zílica Eu falei Que é um projeto Que eu acho interessante E aí... O pessoal do CFM Os assinantes Já começaram... Não... Mas por que que a gente Não investe mais na Zílica? Oh... Se entendi... A gente tava falando da Zílica Então a gente tem que investir na Zílica Então... Essa é uma distinção importante A fazer Porque eu não tô tentando Caçar qual é o próximo Bitcoin Qual é o próximo projeto Que vai realmente se destacar E eu acho que as pessoas Não precisam ter pressa pra isso É um... Isso a gente tem que ficar realmente Observando, né? Porque isso muda Mas também tem projetos Que ao longo do tempo Vão se provar E outro projeto, né? Que eu acho interessante Mas não do ponto de vista também De investimento Mas pelas aplicações Apesar de também achar interessante Para investimento É a Ether A blockchain da Etium Eu acho muito interessante também E confesso que Também tô dedicando Mais tempo agora A estudar sobre a Etium Classic Com você, Ed Que você trouxe realmente Essa questão Eu acho que a primeira vez Que eu... Que eu realmente Fui falar Puxa... É verdade A original No caso Seria Etium Classic Foi naquela live Foi naquela live Que a gente fez Ano passado Porque até então É... Eu confundia Muitas vezes Eu achava que a Etium Era o original E não entendia de fato O que que tinha acontecido Na história, né? Dessa... Dessa... Da... 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 Da Ether E da Etium Classic Então também Tô me dedicando A entender mais As aplicações Da Etium Classic Realmente inspirada Aí por você Ah, obrigado Inclusive ontem O pessoal da Etium Classic Eles fizeram um post Eles... Eles promovem... Eles deram Um... Um retweet Do tweet que eu fiz, né? Pra falar da nossa live Eu vi E achei super bacana Os caras falaram Olha, se tem alguém Que é conhecido Nesse mercado E que consistentemente Utiliza Que ninguém discute sobre É a original Mai, né? Porque a gente usa Etium Classic Tem diversos motivos E eu sou muito próximo Do grupo de desenvolvimento mesmo É... Tanto do fator ideológico Quanto do fator de projeto, né? Porque deixando a ideologia de lado A forma como a coisa aconteceu Isso aconteceu lá atrás Ah... O projeto da Etium Classic Tem coisas interessantes, né? Pro futuro Não correm na mesma velocidade Que o Etium Com toda certeza É um grupo de desenvolvedores Extremamente mais descentralizado Mais disperso Que tem uma... É... Tem uma cooperativa Pra tentar ajudar na governança E tentar ligar esses pontos Entre os diversos canais de desenvolvimento E o que vai mesmo ser desenvolvido, né? Até isso É super descentralizado Tem uma cooperativa Pra ajudar A tentar organizar isso Eu gosto São pessoas super do bem E pessoas que tem um ideal em comum Da imutabilidade E de construir algo bacana Então, sei lá Eu... Eu... Eu me identifico com essa galera, né? Mas por isso que eu tô próximo É... Eu acho isso muito bacana E porque... Porque você traz Aproxima da realidade das pessoas Esse acompanhamento dos desenvolvedores Que... Eu vejo As pessoas ainda não sabem como fazer isso Ou... Ai, eu posso acompanhar o que os desenvolvedores estão fazendo? Como eu posso cooperar? Como eu posso colaborar? E eu acho que você aproxima isso do público E você faz parte, né? Ajuda, contribui com diversos projetos E eu acho que isso ajuda bastante A aproximar do público Que eu acho que é... A cada dia com esse trabalho que a gente tá fazendo É... Realmente trazendo informação e conhecimento pras pessoas Que elas vão começar a ter maior familiaridade De... Ah... Não tratar assim... Ah... Desenvolvedor... Essas coisas aí de software Não é pra mim Eu sou da área humana Eu sou das humanas Eu sou da... Da comunicação Mas assim... Esse é o mundo De agora E a gente precisa, né? Tá disposto a aprender Uma coisa é... Ah... Eu tenho que aprender Eu não tenho total domínio Ou conhecimento sobre determinado assunto Mas se dispor Não é porque... Ah... Não é do meu tempo Não é da minha área de formação Eu acho que a gente tem que estar muito aberto assim A aprender A conhecer Então assim... O seu trabalho O trabalho que você faz assim... Como cientista da computação E da maneira como você fala, né? De que você é muito didático Então você... De certa forma Desmistifica Aquela questão do profissional De programação Dessa área da tecnologia De ser muito complexo E muito difícil E isso é muito bacana aí Para esse momento Que a gente está vivendo agora E... Bom... Obrigado, né? Mas vamos voltar a falar de você, tá? Obrigado Mas vamos falar de você Obrigado Do seu conteúdo Que você cria Assim... O que o pessoal mais te pede? O que você sente Que... O tipo de conteúdo que você gera Que você fala assim... Agora... Agora eu... Tipo... Que você entrega Porque você sabe Quando você gera Ele impacta mais gente, né? Qual a forma que você está usando? Qual o seu segredo? Não precisa se falar o segredo Mas o que você gera de conteúdo Que o pessoal pede E que você sente Por meio dos comentários Por meio das respostas Da interação do público Que aquilo pegou eles de jeito Que você... Que você... Que elas precisam muitas vezes Sem dúvida Porque pedem muito Para eu falar sobre diversas criptos Ai... Comenta sobre projeto tal Comenta sobre outro projeto Mas... O que faz realmente Ter maior engajamento Realmente interesse Das pessoas Que eu tenho percebido É realmente esses conteúdos Mais educativos E eles se desdobram Porque num post Num texto ali Limitado, né? Você gera outros conteúdos Educativos E que as pessoas Têm um grande interesse Tem muita carência das pessoas, né? Por entender realmente De uma forma didática Séria Sem conflito de interesses Então... Eu tenho percebido E tenho trabalhado O segredo é realmente Trabalhar muito Você também se dedicar Na questão de... Uma coisa que eu também valorizo muito É falar sobre as fontes Das informações Que as pessoas Têm que se acostumar A verificar a fonte da informação Então... Eu vou lá Eu coloco... Se você quiser mais Procura nessa fonte Então... Realmente ensinar As pessoas A irem atrás Da informação Não acreditarem também Naquilo que Bem pronto pra elas É ir atrás da informação É... Realmente buscar A fonte do conhecimento E eu acho que assim De fato Os conteúdos educativos Estão tendo Uma aceitação E interesse do público Muito grande Assim... É o maior tipo de engajamento Que tem Mas a gente não pode descartar também Que tem as diferentes formas De se comunicar E daí eu uso A questão do meu... Da comunicação, né? Nesse universo Que é que hoje em dia As pessoas também gostam muito De vídeos De reels Um conteúdo mais interativo também Então... De certa forma É realmente você Trabalhar Um método realmente Educacional Efetivo Que as pessoas aprendam E adequar Diferentes formas Do conteúdo Que pode ser Num carrossel Com ilustrações Pode ser Num vídeo Num reels Numa entrevista Então... É justamente isso Eu acho que eu estou tentando Na verdade Eu comecei Em 2019 O perfil Para falar exclusivamente Era sobre Cripto Economia Investimentos Em 2019 Eu comecei esse perfil Mas eu fui fazendo Testando Assim... Bem dizer Porque eu comecei Falando basicamente Aí sobre O Bitcoin E aí foi expandindo Também falando um pouco Da tecnologia blockchain Falando da legislação No Brasil também Quanto a regulação Dos criptoativos Sempre trazendo Então eu fui aprimorando Ao longo desse tempo E entendendo também Os formatos Que as pessoas Têm maior Compreensão Absorvem mais Esses conteúdos Mas é Como eu disse É um processo De desenvolvimento Contínuo também Aquelas coisas né Você é de comunicação Sabe disso melhor Que qualquer um Eu vi na ciência da computação E a gente fala De protocolos de comunicação Eu acho que tem uma base Ali que é a mesma A comunicação só é estabelecida Desde que a mensagem Seja enviada E assimilada Pelo receptor Isso acontece na computação Acontece na sua área de comunicação Se a gente não conseguir Passar a informação De maneira que ela seja assimilada Você só gastou energia Porque ela não atingiu Exato É e às vezes isso pode ocorrer de fato Às vezes é por exemplo Tem um post Então eu tenho muito Essa preocupação Que a pessoa entenda Que a pessoa compreenda Eu acho que esse É um grande diferencial Porque eu não faço Um conteúdo só Para postar Eu faço um conteúdo Para a pessoa Compreender Sobre aquilo que eu estou falando É justamente É bem isso que você falou A informação Ser realmente assimilada Pela pessoa Então acho que Essa preocupação Que eu tenho É bem Que vem dessa coisa Do jornalismo Da comunicação É aplicada Para os investimentos E para o ecossistema cripto E bom Caminhando aqui Para o nosso encerramento Fala para a gente Do e-book Que você tem E deixa mais uma vez O canal do YouTube Para quem chegou depois Para que vai começar A ter conteúdo E suas palavras finais E a gente já vai encerrando O dia de hoje Uma pena Eu tenho certeza Que todo mundo adorou A gente podia continuar batendo papo aqui Por muito tempo O pessoal gostou aí? A interação está bacana? Não me xingaram? Não O chat está adorando aqui Estão compartilhando Por exemplo Mundo cripto de A a Z Acho que alguém colocou o link O bot taxa Porque o bot taxa a link mesmo Se o cara não for VIP O bot taxa Até já vou fazer Antes Já vou até falar Pessoal Está rolando um sorteio De três vips Uma das coisas Do cara que é VIP O bot não taxa Tá? Então Está rolando o sorteio Está ativo Se você entrar lá no Sobre Na Twitch Tem uma caixinha lá de Sorteios Você vai ver o sorteio Que está aberto lá Então usa seus bloquitos Que você já minerou Assistindo a nossa live Porque aqui todos são mineradores Assistiu a live Está minerando bloquito E você pode utilizar seus bloquitos Para participar do sorteio do VIP Que acontece na sexta-feira Beleza? Então vamos lá Fala sobre o ebook E vamos para as considerações finais Certo Então No Eu produzi Foi no último ano Achei esse ebook Não Esse foi este ano Que é os primeiros passos Para quem quer investir No Bitcoin Focado realmente no Bitcoin Então eu falo sobre Os primeiros passos E um contexto Da questão da De como surgiu o Bitcoin De ser uma resposta A crise de 2008 Quais são os fundamentos Ali essenciais dele Teve esse primeiro O primeiro ebook Focado nesses primeiros passos E também recentemente Eu lancei o ebook Conhecimento de base Sobre o Bitcoin Que daí eu trago realmente Indicadores Trago informações Sobre o mercado realmente Cripto Sobre a análise aí Do Bitcoin ao longo do tempo E aí então É meio que Tem um ebook Para quem está iniciando E um outro Um pouco mais avançado Assim no sentido De ser De trazer já mais Da parte de investimento Realmente do Bitcoin E esses ebooks Eles estão disponíveis No meu canal do Telegram Que eu também tenho Telegram É Mas eu acho que Igual aí já Mas é que eu não É que tem que ter o link Para a pessoa entrar Então eu vou Para quem quiser Eu vou colocar Está no meu Twitter O Telegram É Taça Ether O meu Twitter E aí lá tem o link Para você acessar O Telegram Então lá você consegue Ter acesso a esses ebooks Que são gratuitos É justamente Para introduzir Esses assuntos aí Para as pessoas Com conteúdo realmente De alto nível Não tem Não tem propaganda É conteúdo De verdade Então está Disponível No meu Telegram Quem Quem não conseguir O link lá Só me falar Que eu mando para vocês também Maravilha E uma mensagem Você me perguntou? Ah então Uma mensagem final aí Porque a gente tem Muito falseteiro Aqui no chat Eu sei que tem falseteiro Tem cloud miner Tem cara que vai minerar Na nuvem Tem aí os validadores E mineradores de verdade Mas a gente tem os caras Que vivem de falsete E cloud mining Que mensagem que você tem Para deixar para o nosso chat Mensagem final Para ver se o chat Toma jeito Porque você sabe O chat É o chat Essa galera do bloco aí Meu Deus Bom Não Eu quero primeiro agradecer Pelo convite De participar Estrear O programa de entrevistas Eu acho que Esse mercado aí A gente está Aos poucos Passando por um processo A gente está Da puberdade Talvez das criptos Está amadurecendo Pouco a pouco A gente Aprende também Em determinados momentos É realmente Não se deixar Guiar aí Por ganância Ou por medo É um mercado Que ainda também Tem muita coisa A acontecer Aprimorar A gente está ainda Num 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 processo De desenvolvimento Realmente Desse ecossistema Mas que É um mercado Extremamente promissor Tanto Do ponto de vista Como investimento Como também Profissional Eu acho Que cada vez mais Vai ter mais demanda Por esses profissionais Que atuam Nessa parte De programação Também Para os mineradores Eu sei que cada vez Essa também É uma questão Que cada vez mais Eu recebo mais perguntas Como eu faço Para começar a minerar Então é um mercado Que está atraindo também Mais pessoas Cada vez mais E eu acho Que nesse momento É até natural Por conta Dos retornos Que tem apresentado Mas é só Importante a pessoa Também ter ciência Que tem custos Nisso né Mas eu acho Que é um mercado Realmente promissor E que Eu acredito muito E continuarei Trabalhando Para trazer Mais conhecimento De base Para as pessoas Também estou trabalhando E no material Realmente para lançar Nesse próximo semestre Um curso realmente Para o mercado Que me Essa é uma demanda Que eu tenho Já há algum tempo As pessoas me pedindo Porque elas Têm confiança Na maneira Como eu transmito Informação E conhecimento E me pediam Muito isso De lançar Um curso Para o mercado Realmente Com os fundamentos Que a gente traz Na nossa filosofia De investimentos Eu e o Richard Então para esse próximo semestre Já deve ter novidade aí Um curso Bem completo Aliás Acredito que o mais completo Que a gente vai ter no mercado Para as pessoas Estarem preparadas Para esse Para o mercado De Tanto na parte de investimentos Quanto realmente Para quem tem interesse Entender mais Sobre a questão da tecnologia Blockchain E as oportunidades aí Nesse universo Seja para negócios Na área da saúde Negócios na área De tecnologia realmente De meio ambiente Então assim Tem uma série de oportunidades E eu quero muito Poder contribuir com esse mercado Já estão falando lá no chat Que esse era o spoiler Que a gente queria escutar Olha lá O chat agradece Tá 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 Obrigado pela visita Obrigado pela oportunidade De bater esse papo com a gente É Chat Fica aí mais um pouquinho Que a gente tem que fazer O sorteio né Das apostas E pagar aposta né Ontem a galera aí Fez um né Tava Tem as apostas Para ser pagas aí E a gente encerra logo após O pagamento das apostas Estou devendo para vocês Eu vou trocar de tela Só vou me despedir da Tata aqui Obrigado novamente Manda um abração Para o Richard Obrigada Espero vê-la novamente Em breve Obrigada Obrigada aí Para todo mundo do chat Espero que vocês também Tenham gostado O pessoal que está aqui Ao vivo com a gente E É um prazer Ter participado aqui É de contar comigo Conta com o Richard Tamo junto Viu Obrigadão Beijo Tchau tchau Até mais Vamos só trocar É isso aí pessoal Vocês viram só Nossa primeira entrevista Rolou tudo bem Quase perfeita né Se não fosse aquele comecinho Com o áudio bagunçado Mas resolvemos em segundos Super prazer ter a Tata aqui hoje Vocês viram que conteúdo bacana Eu pretendo fazer isso Com mais Foi muito legal É Bom Estou em dívida né Tenho que Vamos acertar Fazer o nosso acerto de De ontem Deixa eu voltar aqui Deixa eu achar Aqui ó Variação da Polygon Né Só pra gente encerrar Matic Estará positiva ou negativa hoje Vamos ver Ah Eu quero falar assim Ô Maniusis Maniusis Eu vou querer conversar com eles sim Eu vou fazer um convite pra eles Podem ter certeza Né São uns caras que eu Eu sou super fã deles Adoraria ter eles aqui num Um dia pra bater um papo Então olha só O que que aconteceu com a Matic Né Hum E aí Vermelho Tá o acordo é positivo ou negativo Tem uma galera aí que Se deu bem com os bloquitos Tem uma galera aí que tá rica de bloquito Né Então ó Tô pagando Vou selecionar aqui Vocês viram lá Tava vermelhinho No acordo lá O SD Vermelho Tá pago Tá Tá pago E antes de ir embora Eu vou abrir a pool nova aqui Pra vocês Pra deixar pra amanhã Porque aconteceu um negócio no mercado Eu acho que é Óbvio né Acabei não trazendo nenhuma notícia hoje Porque a gente teve esse papo fantástico com a Tata É Eu vou abrir aqui Uma nova pra gente É só sobre a posição do Tether e da Binance Eu vou Bom Pra não falar que eu não compartilhei a tela Tá aqui ó Cadê A Tether e a Binance estão sob investigação né Qual o futuro das stablecoins Então tá rolando uma história aí de A auditoria da Tether Não caiu bem no mercado A Binance também Então eu vou deixar esse link pra vocês Tá E por conta disso O que aconteceu Eu vi que a Tether Ela tinha meio que Ela e a Binance estão brigando na verdade Por uma terceira e quarta posição Então O que que eu vou colocar aqui Né Vai ser quem vai ocupar Amanhã A terceira posição Então Ao invés de ser A A variação Né É Vai ser quem estará na terceira posição Do CoinMarketCap Amanhã Quem Estará na Terceira Posição CoinMarketCap Amanhã Dia 28 Tá Então a gente tem aí Vamos fazer igual a outra Né Tether Vamos colocar a Binance A Binance Qual é a Binance Que tá lá Deixa eu ver É a Binance Coin BNB Né Tether Binance Coin Eu vou adicionar uma terceira opção aqui Vai ser outra Vai ser justo Porque vocês viram o que aconteceu da outra vez Né A gente tinha feito essa aqui de novo E tomamos um susto Tether Binance E Outra Tá Mesma coisa A duração aí por umas 10 horas Deixando aberto Tô salvando nesse exato momento Pra abrir pra gente discutir amanhã Tá Então tá aberta Vai aparecer no chat aí Deixa eu colocar na tela Então a gente tem pra amanhã Né A discussão aí Tether, Binance ou outra Ocupando a terceira posição Tá A outra Comeu de novo Depois eu vou arrumar isso aí Tá Você pode fazer a sua aposta aí pelo chat Tá É exclamação bet Tether Se você quiser apostar na Tether Na Binance Ou outra Tá E Amanhã a gente discute sobre Um pouquinho mais sobre esse posicionamento De repente descobrir porque que a Tether Subiu tanto né Ela não tava tão perto Acho que ela tava em quinta, sexta ou sétima posição E ela deu uma disparada aí esses dias Mas tem coisa provavelmente acontecendo por trás Vamos tentar explorar isso Beleza Pessoal Agradeço a audiência Agradeço a participação do chat Agradeço novamente a disponibilidade da Tata Espero que vocês tenham gostado E a ideia é essa Construir Uma comunidade Bem informada Com isso A informação vai trazer muita oportunidade pra todo mundo Então a gente fica por aqui Obrigado a todos É Bom, se cuidem Estamos numa pandemia Bem juízo com seus investimentos A gente se vê amanhã nesse mesmo horário Tchau 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 Tchau